E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje eu estou fazendo um vídeo bem legal mesmo com esse Kenwood T800 aqui, com 710 cavalos. Estou aí galera com esse caçambão aqui, que está levando 40 toneladas, isso mesmo, de areia. Hoje está saindo aqui de Budapeste, na Hungria. Hoje está levando aqui para essa cidade aqui, o Kras. Bem bacana mesmo, cara, esse mod aqui. A city é um pouquinho longa, mas espero que a viagem renda bastante aí, já que o cavalo aqui tem uma potência um pouco avulsada, né? 710 cavalos. Mas é isso aí, espero que gostem do vídeo aí, que acompanhem, e se gostar aí deixa aquele like, beleza? Estou usando ali um levo, vou mexer mais no cavalo aí, pois senão dá tipo um bug aí e ele não vira bem, beleza? Olha só o tamanho dessa caçamba, cara. Muito grande mesmo, hein? Tem um ronco muito lindo, cara, esse truque aí. É, uns dias atrás aí eu fiz um vídeo com ele, carregando um moinho lá, de moedura. Bem grande mesmo. É, e essa carga aqui vem junto com o pack, com aquele mod lá, naquela carreta gigantesca. Então é um pack só mesmo, de carretas. Vou estar deixando um link aí para quem quiser estar baixando, beleza? Então é isso aí, hein? Bora lá ver se a gente consegue descarregar aqui. E tirar alguns moneys aí, hein? Olha só o tamanho dessa caçamba, velho. Dá umas duas dessas normais, hein? Bonito mesmo, é o ronco dele, hein? Muito bacana. Hoje aí estamos nos vermelhos, hein, cara? Ainda bem que abriu ali o sinal. Achei que ele ia pegar outro aí vermelho, hein? Esse ronco é lindo, cara. Sem comentários, hein? Interiorzão muito bacana, painel ali de madeira. Um GPS ali. Bem da hora mesmo, hein? Virar aqui à esquerda. Parece ser uma esquina normal mesmo, achei que seria um viaduto aqui ou algo parecido. Plaquinha aqui de pare. Dar uma olhadinha aqui para os dois lados. Vai virar aqui o carrinho ali, hein? Acho que vai esperar. Bem que o tráfego aqui é gente boa, né? Se fosse o tráfego ali da vida real, tá louco. Imagina a confusão ali. Vamos ver se a viagem rende bem. Pelo peso aí da carga. Muito pesado mesmo. Então o truque aí não vai desenvolver bastante. Tomara que não demore muito em entregar essa carga aí. Fumacinha ali no canto de descarga também. Bem real. Então, galera. Já vou aproveitar e mandar um salve também, beleza? Porque o vídeo aqui vai ser bem bom. Não sei se todos aí vão animar a ver, beleza? Só estou postando ali mesmo. Porque já que eu gravei e tudo mais. Então decidi postar, beleza? Então o primeiro salve meu vai para um brother meu aí. É o mais novo aí, habilitado. Do Texas, né? Deixeira de Freitas aí. Parabéns aí, cara. Você merece aí, beleza? Tudo de bom. Agora é só pegar um troquinho aí e sair viajando, hein? Vou mandar um salve aí também para o Matheus Rodrigues de Divinópolis MG. Cidade vizinha aqui. É nóis, mano. Um salve aí também para o Marcelo Carbone. Um outro salve aí também para o Gabriel Arieira. É nóis aí. Um salve também para o Zoinho da PH. De Palhoça Santa Catarina. Um salve aí também para o Jonas e José Benedito, beleza? Um salve aí também para o Oliveira Vídeos de Santa Maria, Rio Grande do Sul. É... Deixa eu mandar um pouco mais de salve aí, beleza? Um salve aí também para o João Victor de Barra Velha. Um salve aí também para o Rian Lima de Minas Gerais aí. É outros mineiros aqui, cara. Outro mineiro aí também, que é o Samuel Amaral. Um salve aí, mano. Um salve aí também para o Wagner do Canal Grau. Um salve aí também para o Thiago Silva, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Outro mineiro aí. Só que dá mineiro aqui, hein, cara. Valeu aí para acompanhar o canal. E é nóis, hein, galera. Então é isso daí. E é nóis, hein, galera. E é nóis, hein, galera. Totalmente escurão aqui já. Eu saí lá da empresa lá, era mais ou menos umas oito da noite. Então eu vou pegar a rodagem aí só de noite mesmo. Plaquinha aqui de Dê Preferência. Apesar de ser uma caçamba, cara, ela é bem comprida mesmo. Então você tem que abrir bem a curva aqui, senão fica tenso de virar. E junta também um cavalo aí, né, que é muito grande. Skinwork aqui. Então eu fico um pouquinho tenso. Entrar aqui à direita. Então eu vou pegar a rodagem aí. Só nas madrugadas aí acelerando o truquinho, tá bem pesado cara, olha só, o truque não desenvolve fácil não. Esse ronco aqui é show. Tchau, tchau. Tchau. Tô morrendo de sono aqui, vou dar parada aqui no posto pra dormir um pouco e a gente segue a viagem de dia. De combustível ali eu já tô bom, não preciso estar abastecendo. Só dava aqui uma dormida mesmo. Prontinho. Vou desligar aqui o motorzinho. Você está descansando um pouco. Prontinho, oito da manhã. Acordei, dormi até demais né. Agora sim, estamos descansadão aí pra terminar a viagem. Vou sair aqui cruzando o macho. Acordando o povo ali que está dormindo ainda. Cegonheiro aí só na pressão. Vou colocar umas músicas aqui de fundo galera, só pra vocês ir acompanhando o vídeo aí mesmo, beleza. Já que o vídeo é um pouco comprido mesmo. Pra quem quiser ir acompanhando. Já que não tem muita coisa que falar aqui dele, pois o mapa é original e tudo mais. Quando estiver quase chegando ali na empresa pra descarregar eu volto aí, beleza. É nóis hein. Tchau. 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 e tal. Ou a madeireira, não sei. Eu acho que é a madeireira mesmo. É, a madeireira. Demoramos aí, mas chegamos. Os tratorinhos aqui do lado, carguinha para pegar aí depois. Estacionado aqui, qualificado daquele jeito. Alinhadinho aqui, hein. Assim é top. Prontinho. Até que enfim chegamos aí. Truquinho bem top aqui, bem arrumadinho. A telinha ali entrando para dentro do painel, muito bacana. Então é isso aí galera. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal e não se esqueça de se inscrever e acompanhar aí o canal, beleza? Curta aí a fanpage também, bem bacana. E é nóis, hein. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau.